Música Oi, eu estou me preparando para mais uma aula de educação física na melhor universidade particular do estado de São Paulo, a UniNós. Música Aqui a gente aprende educação física de um jeito inovador e complexo. Não é à toa que estamos na frente das outras escolas. Nosso conceito é o máximo. Nota 5. Música O curso de educação física da UniNós nos prepara para aplicar as atividades físicas esportivas em diferentes campos da sociedade. Podemos trabalhar com grupos em escolas, clubes, academias e ONGs. Ou prestar atendimento individual como personal trainer. Na UniNós, o aluno pode fazer licenciatura ou bacharelado em educação física. Na licenciatura, ele se torna professor da educação básica, ensinando a cultura do movimento humano a crianças e adolescentes. Música Agora, se o interesse for fitness, qualidade de vida, saúde, lazer ou esporte de alto rendimento, o futuro profissional deverá cursar o bacharelado. Viu só? Opção de emprego não falta para nós. Ainda mais porque na UniNós estamos sempre em sintonia com a crescente demanda atual pela atividade física na melhoria da saúde para as mais variadas faixas de idade. Uma parte significativa do currículo do curso de educação física da UniNós é voltado para a atividade física como fator de promoção da saúde e da qualidade de vida. Além das disciplinas voltadas à educação, os alunos aprendem também a atuar no apoio terapêutico e preventivo a idosos de grupos especiais, como diabéticos, cardíacos, obesos e outros. Na UniNós temos à disposição quadras e ginásios poliesportivos, pista de atletismo, quadra de tênis, parede de escalada e piscina. Temos ainda campos de futebol, academia de musculação, salas de ginástica geral e artística com aparelhos oficiais e salas de dança. Isso sim é uma estrutura completa para a educação física, não é mesmo? Ah, e não para por aí, viu? Além das dependências próprias, podemos utilizar as instalações esportivas do Clube Speria. É muita prática unida à teoria, do jeito que todo aluno gosta. Eu adoro essas aulas de dança. Nossos professores, todos os doutores e mestres, são comprometidos com o ensino individualizado e muito mais próximo do aluno. Na UniNós também aprendemos muito sobre a importância de nosso papel na sociedade como educadores e cidadãos. Discutimos questões ligadas à área como etnias e cuidados com a natureza. Junto às aulas, os alunos de educação física da UniNós ampliam seus conhecimentos com vários eventos realizados ao longo do curso. Recebemos profissionais renomados da área nas jornadas científicas e temos também outros eventos como o Dia Esportivo e Olimpíada do Conhecimento. Nossa universidade também cedia acontecimentos como o Simpósio para Desportivo Paulista e o Congresso Internacional de Práticas Pedagógicas da Educação Básica. Quem estuda na UniNós ainda tem muitas outras vantagens, como salas de aula muito mais interativas, modernos laboratórios, completos acervos de títulos em bibliotecas presenciais e virtuais, além de Wi-Fi ilimitado em todos os campos. Posso ver o conteúdo das aulas e tirar dúvidas por uma plataforma virtual de aprendizagem. Pelo Conexão Saber, temos apoio extra em várias disciplinas. E com o Channel 9, podemos fazer inglês online e de graça. É muito aprendizado. Para quem faz licenciatura na Uni9, nós contamos com bolsas de estudo do PIBID e outros projetos equivalentes. Isso representa mais oportunidades de vivenciar a prática docente. Existe um departamento de educação, uma interface denominada núcleo integrado, que tem como objetivo a formação docente e uma visão multidisciplinar, fundamental para a atuação no campo da educação base. E que supera a visão fragmentada na área de conhecimento. Essa proposta atende a todas as licenciaturas da Uni9. Essa visão multidisciplinar propõe estabelecer o enriquecimento mútuo e dar compreensão docente e discente da realidade educacional. Ganhei! Venha fazer parte desse time vencedor. Venha estudar educação física na Uni9. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho